Isso aqui é o meu coração desse torcedor maravilhoso, é por isso que eu estou ao lado desse povo maravilhoso que merece, é o carinho, é a bondade, é a responsabilidade, esse torcedor sabe ir pra campo, sabe torcer, sabe perder e sabe ganhar. Eu tô aqui com mais de um representante de Jatuba.